Tem 22, processo 48.500, 24.47, 2013, 31. Recurso administrativo interposto pela CELG Distribuição S.A. Em face da I9 de 2010, é lavrado pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos, por meio do qual foi aplicada a penalidade de multa em decorrência de ação fiscalizatória nos projetos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento, ciclo 2005-2006. Diretor e relator, doutor Romeu, doutor Zé Tiofio. No período compreendido entre 10 e 14 de março de 2008, a AGR, que é a Agência Reguladora de Goiás, conveniada com a ANEL, fiscalizou a CELG Distribuição S.A. com a finalidade de verificar o cumprimento das metas físicas dos projetos apresentados no âmbito do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento, ciclo 2005-2006. Na ocasião, foram registradas quatro constatações, cinco não conformidades e três determinações, todas incluídas no relatório de fiscalização da Agência Estadual, integrante do termo de notificação de 28 de abril de 2008. Em análise à manifestação da concessionária acerca do TN, a AGR decidiu apenas a não conformidade N1 do citado relatório de fiscalização em função dos atrasos dos cronogramas físicos das 14 projetos, integrante do ciclo 2014-2005, 2004-2005, visto que, de acordo com o despacho 201776-2007, as metas físicas deveriam ser atingidas até 31 de outubro de 2008. A multa imposta pela AGR foi de R$ 1.537.832, correspondente a 0,065% do faturamento da concessionária, conforme consta do alto de inflação número 09-2010 da AGR, de 22 de setembro. Em resignada, a CELG de interpôs recursos administrativos em 8 de outubro de 2010, pleiteando o cancelamento da multa. Após a exame do assunto, a Câmara Setorial de Energia do Conselho Regulador da AGR resolveu manter na íntegra a multa aplicada pelo referido à autoinflação, conforme consta da Resolução 12-2011, de 12 de setembro. Em 26 de setembro de 2011, a CELG-D recorreu dessa decisão. Por meio de resolução de 20 de outubro de 2011, o Conselho Regulador da AGR decidiu manter a penalidade aplicada. Em 9 de novembro de 2011, a CELG-D apresentou novo recurso aos membros do Conselho Regulador da AGR, solicitando a reconsideração da decisão ou o encaminhamento dos autos a ANEL. Exercendo o juiz de reconstrução, o Conselho Regulador da AGR manteve a decisão anterior e enviou os autos a ANEL em 27 de março de 2013, para julgamento em última instância administrativa. Na ocasião de relatar, na ocasião de relatar, o relator designado para analisar o assunto, conforme o sorteio público realizado em 22 de abril do ano, solicitei manifestação da Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, com relação aos argumentos apresentados pela recorrente, sobretudo quanto à dosimetria adotada pela AGR para fixação da multa. Por meio de nota técnica, 23 de julho de 2013, a SFL opinou pela alteração da multa para R$ 2.011.011, visto que a AGR deixou de computar, no cálculo da dosimetria, quatro sanções administrativas nos quatro anos anteriores à lavratura do alto de infração. Esse é o relatório. Procuradoria? Sem parecer. O recurso da SELG foi interposto tempestivamente, portanto, deve ser conhecido. Em relação ao mérito, então, por meio do despacho de 2017-76, de 3 de setembro de 2007, a SELG-D recebeu a determinação de iniciar o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento, ciclo de 2005-2006, até 1 de novembro de 2007, e de concluí-lo até 31 de outubro de 2008. O relatório de fiscalização deixou claro que as metas físicas de todos os projetos não foram cumpridas no prazo estipulado, caracterizando, assim, a infração prevista no dispositivo da Associação 63, segundo o entendimento da Agência Estadual, no inciso 2, do artigo 6º, que diz aí que é deixar de investir, conforme o regulamento estabelecido pela ANEL, os montantes devido nos programas de eficiência energética ou de, relativos ao P&D do setor de energia elétrica. Para justificar o descumprimento do prazo, a concessionária argumentou, inicialmente, que o manual de P&D versão 2006, possui exigências que, posteriormente, foram flexibilizadas, com a publicação da Resolução Normativa 316-2008, que aprovou o manual de 2008. Ainda sob essa questão, ressaltou a SELG-D, que um dos maiores percalços do manual de P&D 2006 era a contratação e a execução conjunta de toda carteira de projetos, onerando-se, assim, o esforço de contratação e a necessidade de compartilhar e tornar síncronas as atividades de pesquisa e de natureza diferenciadas, sujeitas ao risco inerente às atividades de inovação. No ponto, compartilho do entendimento da AGR de que o que estava em vigor à época da publicação do despacho que aprovou o ciclo 2005-2006 de P&D da SELG-D era a versão do manual 2006. Ademais, a Resolução Normativa 316-2008, que aprovou o manual versão 2008, estabeleceu no seu artigo 10 que os projetos do ciclo aprovado iniciados até o ciclo 2006-2007, então incluiu o estacionamento objeto de análise, inclusive, com continuidade em ciclos posteriores, devem obedecer ao manual de P&D versão 2006, aprovado pela Resolução Normativa 219-2006. Não há dúvidas, portanto, que as regras a serem seguidas no presente caso são aquelas mesmas dispostas no manual P&D 2006. Sustenta também a recorrente que, por ser uma empresa pública, a contratação para a execução dos projetos de P&D segue o procedimento administrativo formal estabelecido pela Lei 8.666 de 1993, o que contribuiu para o atraso. Não merece prosperar tal argumento, isso porque a empresa conhecedora dos ditames da mencionada lei deveria tomar as providências necessárias para, em tempo hábil, cumprir com o cronograma do programa de P&D do ciclo 2005-2006. Com relação ao 2MT da multa, alega a CELG-D que a 2MT utilizada para penalidade é excessiva e deve ser revista. A recorrente argumenta ainda que, embora a AGR tenha considerado que a infração é de baixa gravidade, que não acarretou bônus para o serviço e para os usuários, e que não houve vantagem oferida pela infratora, o percentual que, de fato, determinou o alto valor da multa foi o relativo às sanções administrativas nos últimos 4 anos, o que elevou a porcentagem da não conformidade para 6,5%. Sobre essa questão, a SFE observou que, como a AGR deixou de computar 4 processos punitivos e recorríveis nos últimos 4 anos, mantendo-se a mesma avaliação e ponderação das condicionantes, a multa ficaria ainda maior, tanto é que recomendou o seu agravamento. A SFE tem razão ao afirmar que existem 4 processos que não foram devidamente considerados pela AGR. No entanto, após examinar detidamente o caso, entendo que assiste razão em parte a recorrente do que diz respeito à dosimetria adotada, sobretudo em se tratando de uma infração considerada de baixa gravidade. Isso porque os pesos dados para cada uma das condicionantes, ainda que a avaliação tenha sido adequada, provocou, ao final, no meu entendimento, uma distorção que merece ser reparada à luz do princípio da razoabilidade. Com efeito, o poder discricionário concedido por lei ao agente público trata-se de uma margem relativa de liberdade para que, diante de situações específicas, possa fazer um juízo de oportunidade e conveniência, formulando a medida que mais atenda à finalidade legal. Em outras palavras, a administração pública, mesmo no exercício do poder discricionário que lhe é conferida, encontra seus limites na observância dos critérios consistentes de razoabilidade. Nesse sentido, afigura-se razoável fixar a multa em 0,037% do faturamento da concessionária, conforme o discriminado a seguir. E mostram que a própria AGR, originalmente, a SFE também concorda que a gravidade da infração é um peso muito pequeno, porque não tem grande gravidade. Ele colocou uma ponderação aqui que levaria o resultado a 50% desse 1%, quer dizer, muito baixo a gravidade. Donos para o serviço e para o usuário não tem, avaliação da AGR com a qual concordo. Vantagem a ferida pela infratura também não identificamos vantagem a ferida e o que de fato pesou originalmente foi esse do percentual relativo às sanções em recorrer nos últimos 4 anos. Ela colocou uma avaliação de 80%, colocando o P4 que é o peso de 80%, isso daria então 3,20%. Somando aqui os 3, o 0,5% anterior está 3,70% que leva o percentual que eu já mencionei de 0,37%. Ressalta-se que foram mantidos os percentuais relativos às avaliações das condicionantes 1, gravidade e danos e vantagens. Esse foi respeitado o que originalmente foi sugerido pela AGR. Acolhida a recomendação da SFE em relação a condicionantes 4, sanções anteriores, pois foram identificados 20 sanções anteriores e não 16 conforme a vontade pela AGR. Em relação à ponderação, foi mantido o P1 em 50% para a gravidade, o primeiro, e os pesos P2, P3 e P4 foram ajustados conforme a seguir. Para o P2, 23%, para danos P3, 23% e para vantagem oferida, que é o P4, 4% para sanções administrativas recorríveis nos últimos quatro anos. Então, a somatória dos percentuais obtidos dessas condicionantes, multiplicado pela abrangência em percentagem pelo valor máximo da penalidade estabelecida pela resolução normativa de METEI de 2004, para infração do grupo 3, resulta na dosimetria mencionada anteriormente. A CELD alegou ainda que as sanções de recorríveis nos últimos quatro anos utilizadas na dosimetria não se refere ao programa de PID. Contudo, a resolução normativa 63, em seu artigo 15, não restringe a quantitativa de sanções às aplicadas por idêntica infração. Assim, considerando o mesmo valor do faturamento utilizado por ocasião da emissão do alto de infração e a dosimetria recalculada, como já expliquei, a multa a ser aplicada à CELG fica estabelecida em R$ 875.381,00. Passa, então, ao dispositivo do exposto considerando o que consta do processo voto por conhecer e dar aprovamento parcial ao recurso do deposto pela CEL e distribuição S.A. em face do alto de infração 09-2010-AGR de 22 de setembro de 2010 lavrado por aquela agência e estabelecer a penalidade de multa no valor de R$ 875.381,00. 53 centavos valor este que deverá ser recolhido com os acréscimos legais. Em discussão em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o Proclamado que a diretoria decidiu por conhecer e dar parcial aprovamento ao recurso da CELG reduzindo o valor da multa aplicada pela AGR para R$ 875.381,00. 53 centavos. Próximo item.